Oi galera, tudo bem com vocês? Está com isso aqui mais um vídeo de hoje no Pedraço Fê E hoje galera, traz mais um vídeo pra vocês de trollagem Hoje eu vou trollar meu padraço com a televisão, beleza? Galera, se você gosta de trollagem assim, deixa seu like aqui Que é muito importante você deixar seu like, beleza? Se você é inscrito no canal, dá aquela olhadinha, conferida aqui Vê se você tá inscrito, vê se você assinou o sininho Que isso é muito importante, porque se você assinou o sininho e se inscreveu no canal Você vai tá me ajudando e você vai tá recebendo o vídeo em primeira mão, beleza? Fechou? Galera, vamos pro vídeo, é nóis, falou Tchau Tá carregando Aí ó, aí ó, aí Presta atenção Aí o YouTube aí, ó Fecha a porta, Ana, fecha, fecha Pedro, entrou Vem Pedro, seu doido Apaga Bora, bora galera, bora galera Parabéns, calma a boca Quieta Meu Deus O que você vai fazer? Olha meu pai Aí ó Aqui ó Esse é Gente, até a hora da TV tá liberado Galera, eu vou botar aqui pra filmar pra vocês agora É pra gravar agora Galera, eu tô vendo se ele vai sair agora Vou deixar uma câmera aqui Isso galera, bora Assim que ele sai, assim que ele sai, desce vocês duas da cama Vamos fazer bagunça Depois, vamos esperar ele sair primeiro Aí ele fica brincando por uma dessas coisas Ai meu Deus Galera, o que você vai fazer na TV, cara, e cadê? Ih 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 Ela não caiu a boca Caiu a boca Caiu a boca Não, desculpa aí, Ana Mas só que... É trollagem, é trollagem Galera, se você gosta de vídeo assim Deixa seu like Compartilha Isso, tá com essa coisa boa no canal, bora Não pode olhar pra câmera A gente já treinou uma vez Uma vez Galera, o TV Ih Glamou se não sabe o que você fez Andou, não Olha aí, Maria A Maria tá me mostrando mais Olha 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 Para Olha a TV, Maria Nossa, Carol O que você fez na TV? Minha mãe vai te matar, velho Pô, velho Minha mãe vai te matar Ih Olha aí, Ana O que você já fez? Eu não fiz nada Fez sim Pô, ficou bagunçando aí Paulinho 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 Para de rir, sinta Para de rir Pô, cara O que que Maria fez, velho? Meu Deus Véi, só te falar Minha mãe vai te matar E Paulinho, velho Só Sinta Para de rir Meu Deus Meu Deus Minha mãe vai te matar, velho Nossa, cara Demora pra viver, velho Olha aqui Vai fumar O que vocês fizeram? A Maria Quebrou a TV Nossa, minha mãe vai matar ela, velho Rapaz, o que vocês fizeram? Rapaz, esses muleiros aqui é doido da cabeça, Lu Olha o que eles fizeram aqui, ó Nossa Senhora Mas vem ver o que eles fizeram aqui Rapaz, vocês são muito doidos da cabeça, hein? Trollamos! 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 T Deixa o seu like, compartilhe Galera, deu trânsito Foi tudo na correria Mas se você gostou, deixa o seu like Compartilhe, é nóis, falou Tchau